O que é isso? O que é isso? É tudo bom em Miami Olha a coisa que eu tinha aqui O que é uma obrigatinha? Eu compro essa carta, viu? E a nota A coisa que eu tinha aqui Eu tô lembrando em piada Aaaaaah Vem tudo, nós vamos complementar nosso novo colega O seu City Game Show 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 É isso aí Eu te amo Eu te amo